Aqui eu vejo, com a rainha da notícia, a minha querida Eteo Correia. Na tela. Nosso trajeto passa pela Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias de acesso às regiões Norte e Venda Nova. Pelo caminho registramos imagens de abandono e sujeira nos bairros. Esse terreno que fica na esquina da Avenida Cristiano Machado, no acesso para o bairro São Paulo, também é uma área que foi desapropriada e que até hoje não foi reutilizada. Tem garrafa, tem copo, recipientes que podem servir aí, no caso de chuva, para acumular água e para dar lugar ao mosquito da dengue, por exemplo. É muito lixo. Fora marginalidade, né? De noite, os trabalhos aqui, corre muito risco e a prefeitura poderia fazer alguma coisa. É muito grande, né? Terreno. Chegamos ao bairro 1º de Maio, que surgiu de uma ocupação irregular, iniciada no fim do século XX. Aos poucos, o número de moradias aumentou e trouxe vários problemas para o aglomerado. Buracos na rua, copo, lixo, entulho na Avenida. Tem muito lixo, né? Bastante. Um dos atrativos aqui da região norte da capital é a presença do metrô. Essa estação que fica no bairro 1º de Maio, de um lado, e São Gabriel do outro, é o acesso para várias pessoas que se deslocam para outros bairros, porque também está interligada a estação do BH Bus. Mas olha só, a passarela está toda descuidada, cheia de pichações. E o risco aqui, segundo os moradores, é também porque o local está cercado por mato alto e a iluminação é ruim durante a noite. Um outro detalhe é que as pessoas reclamam do grande número de usuários de drogas por aqui. O problema pior é o uso de drogas que eles têm aqui perto do local, né? Principalmente no horário da noite, quando a gente sai de serviço é meio complicado mesmo passar aqui. Eu evito passar aqui após as 19 horas. Nós estamos agora no bairro Novo Arão Reis. Aqui o problema é o Ribeirão do Onça. Essa cachoeira aí, quando chove, aumenta de proporção e os moradores vivem situações difíceis. É a conta de cair um pouquinho de água, começar a chover, que começa a descer aqui, começa a alagar tudo. Alarga tudo. Partimos para a regional Venda Nova. No bairro Serra Verde fica o coração político do Estado, a cidade administrativa. O projeto de Oscar Niemeyer encanta pelas curvas da arquitetura arrojada e cercada por uma grande área de preservação ambiental, o Parque Estadual Serra Verde. E é aqui no Parque Estadual Serra Verde que está funcionando o posto de saúde do bairro. É isso mesmo. Há vários meses ele foi retirado de onde funcionava para uma suposta reforma e até hoje não voltou a funcionar. A senhora veio aqui ao posto? Vem. Como é que é? Está funcionando? São casinhas improvisadas? É improvisadas. Tem que andar, né? Tem que vir até aqui, né? Correr atrás. Por que que não sai um ônibus de lá do final e vem aqui? Não tem que vir a pé. Não, vai a pé. O posto antigo virou entulho e o terreno espera pela nova construção. Eu faço caminhada de terça e quarta-feira e a gente fica até com medo desse capivara. Porque é tipo assim, o carrapato estrela, né? Que diz que está matando. E ninguém está por evidência. Tem que olhar isso também. Venda Nova guarda história. Na organização do estado, é um distrito de Belo Horizonte. Mas é nessa região que as enchentes tiram o sono de comerciantes e moradores. Aí, meia hora de chuva. Olha o que que deu. Pessoal pedindo socorro ali, ó. Tem que esperar. Pedindo para o bombiro. Cada chuva, sofrem com prejuízos e esperam pelas obras que ainda não vieram. Aqui a gente, todo novembro, novembro a janeiro, a gente tem prejuízo aqui. A obra foi anunciada? Foi. Foi anunciada. Com certeza. Fez a obra, fez a orçamento, tudo. Mas até agora eu não vi nada, não. Pois é. E eu queria só deixar claro para vocês que me lembro de uma frase do prefeito Calil. É... Que ele dizia...